E pra quem não é inscrito no canal aí, ó, dá uma moral, segue o JP no Instagram, YouTube, vamos explodir o menino que ele merece, valeu? Valeu, JP, tamo junto, irmão, abraço. Beleza, pai? Beleza, JP. Jogão muito bom aí, né, contra a grande equipe forte aí do Paraíso aí, né, e você fazendo dois gols aí, o que você pode dizer desse jogo aí, que quarta de finais e agora pra semifinais, né? Exatamente, fiquei feliz pelos gols, né, poder ajudar a equipe aí pra gente sair classificado. Agora semifinal vai ser outro jogo difícil, tô voltando de lesão, joga, às vezes dói, aí a gente fica mais feliz ainda, né, a felicidade é dobrada pra poder ajudar a equipe a fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol. Muito feliz pela classificação, agora é vencer a semifinal pra não chegar na final, que é o objetivo. É, já sabe que vai catar o Castelo aqui, né, também é um dos favoritos aí, né, o que você pode dizer do time do Castelo também? A equipe do Castelo sempre quando entra, entra pra brigar pelo título, a gente já conhece todos os jogadores dele, a vantagem que eles têm, eles sempre jogam junto há muitos e muitos anos, são muito entrosados, mas a gente tá desde o começo do campeonato, a gente sabe, desde a primeira fase não teve nenhum jogo fácil, e não vai ser agora na semifinal que vai ser molezinha, a gente vai se cuidar aí durante a semana, e se Deus quiser, domingo vai fazer uma excelente partida e classificar pro final. E pra quem não é inscrito no canal aí, ó, dá uma moral, segue o JP no Instagram, YouTube, vamos explodir o menino que ele merece, valeu? Valeu, JP, tamo junto, irmão, abraço. Beleza, pai? Beleza, JP. Jogão muito bom aí, né, contra a grande equipe forte aí do Paraíso aí, né, e você fazendo dois gols aí, o que você pode dizer desse jogo aí, quartas e finais, agora pra semifinais, né? Exatamente, fiquei feliz pelos gols, né, poder ajudar a equipe aí pra gente sair classificado, agora na semifinal vai ser outro jogo difícil, tô voltando de lesão, joga, às vezes dói, aí a gente fica mais feliz ainda, né, felicidade dobrada pra poder ajudar a equipe, fazer o que a gente tosse, que é jogar futebol. Muito feliz pela classificação, agora é vencer a semifinal aí pra não chegar na final, que é o objetivo. É, já sabe que vai catar o Castelo, que também é um dos favoritos aí, né, o que você pode dizer do time do Castelo também? A equipe do Castelo sempre quando entra, entra pra brigar pelo título, a gente já conhece todos os jogadores deles, vantagem que eles têm, eles sempre jogam junto há muitos e muitos anos, são muito entrosados, mas a gente tá desde o começo do campeonato, a gente sabe, desde a primeira fase não teve nenhum jogo fácil, e não vai ser agora na semifinal que vai ser molezinho, a gente vai se cuidar aí durante a semana, e se Deus quiser, o domingo vai fazer uma excelente partida e classificar pro final. E pra quem não é inscrito no canal aí, ó, dá uma moral, segue o JP no Instagram, YouTube, vamos explodir o menino que ele merece, valeu? Valeu, pai. Valeu, JP. Tamo junto, irmão. Abraço. E aí